Por favor, pode apresentar o nosso querido Constantino. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Constantino. Vem pra cá, oi. Fala, Consta. Como é que você está, meu querido Consta? Ô, Bedeira. Tô bem, é um prazer falar com vocês. Estava terminando aqui minha coluna de hoje sobre a história do bife de ouro aí, né? Ah, o bife de ouro? Bife de ouro. O que você acha do bife de ouro? Eu acho que cada um é livre pra gastar o seu dinheiro, como bem entender agora. Desde que o dinheiro seja fruto de trabalho honesto. O que deveria incomodar padres de esquerda e artistas e essa turma em geral não é um jogador que ficou rico por ter um talento diferenciado e trazer alegria, né, pra milhões de pessoas, gastar o dinheiro dele comendo o que ele quiser. O que deveria incomodar é um ditador como o Nicolás Maduro gastar o dinheiro do povo que ele empobreceu e roubou pra comer o mesmo bife. Ou então a esquerdinha caviar toda, né, que fica falando em desigualdade e tudo, da turma que faz o L, tipo o Fábio Porchat, também comeu o mesmo bife. Cada um tem que ser livre pra gastar o dinheiro como quiser. Vamos focar em como cada um ganhou o seu dinheiro. Lula tomar um Romene Conti de 8 mil reais, isso me incomoda. Jogador de futebol comer bife de 8 mil reais é o problema dele. E, Constantino, é legal a contradição que é o Vinícius Júnior, né, que é um menino negro que surgiu, acendeu e tá ali comemorando o próprio sucesso. Exatamente, né, e de novo, é uma questão de liberdade, Alba. Acima de tudo, liberdade. O grau de hipocrisia dessa turma, ah, é chocante num país que tem tanta miséria. E o importante pra gente trazer aqui, além desse aspecto, né, de que quando é uma minoria que acendeu, eles ignorarem isso, é uma premissa que tá por trás disso, e é o tema do meu texto também, que é a premissa da esquerda em geral, leninista, de que a riqueza é um jogo de soma zero. Então, se alguém é rico, é porque o outro é pobre. Então, qual o problema deles? Eles nunca olham a miséria em si, eles olham as desigualdades. Não, é chocante alguém gastar 10 mil reais num bife. O fato do cara gastar o dinheiro dele, que ele ganhou com mérito próprio, porque todo mundo fica ligado em frente à televisão e tem muito anúncio, pra poder ver o futebol arte deles. O fato dele gastar o dinheiro dele com esse bife, em nada mudou a minha vida. Não me ofendeu, não retirou nem só um pedacinho de frango baratinho aqui da minha geladeira, não mudou nada na minha vida. Então, esse foco é hipócrita. E parte da premissa de que a riqueza é um bolo fixo, tem que ser melhor dividido. E essa premissa é muito equivocada. Eu vi esses dias o namorado da Fátima Bernard postar no Twitter que torce pros times da Copa que foram colonizados. E entre esses, os mais pobres, né? Bom, isso denota ignorância histórica, porque o Império Britânico, por exemplo, colonizou países que ficaram muito mais ricos em relação aos seus vizinhos não colonizados. Então, ele não entende muito bem isso. E parte dessa premissa de que é tudo um jogo de soma zero. O cara ficou rico porque o outro ficou pobre. Quer dizer, é uma mentalidade leninista. E essa gente fica querendo lacrar, né? Na hora de escolher ali a namorada, ele acabou escolhendo a coroa rica, né? É branca. Malandrão, né? Malandrão. Malandrão. Você sabe, Conce, eu tenho minhas fontes em Brasília. Olha lá. Olha só. Olha, Vitor. Pois é. Você também deve estar acompanhando aí da Flórida. Da Flórida, você também está acompanhando, tá? Os ministérios, tal. Você sabe por que que não saiu todos os nomes do ministério ainda? Não. Porque eles estão esperando a saidinha de Natal pra completar o time. Então, você pode ter a certeza que depois da... Gente rima, mas é pra chorar, né? Depois da saidinha de Natal, vem com o Peru. Vem o time completo. Mas vem o Peru, pronto. Aí eu acho que eles estão na expectativa de que o Sérgio Cabral ainda possa, né? Compor aí algum ministério. Depende do STF. Você sabe que eu fui aqui em Miami esse final de semana, teve uma palestra, até um... Uma palestra, não. Um evento, uma manifestação, um protesto. E até o cara que tem levado a nossa angústia pra Fox News, que é uma bazuca, né? Tem o programa do Tucker Carlson, tem 5 milhões de espectadores. Tem que dar aviso aí de rádio? Não, estamos de volta no rádio, estamos de volta no rádio com o Rodrigo Constantino. Agora a gente está batendo um papo com ele. Pode continuar, Constantino. Já estou pegando, já estou pegando. É, está ligeiro. Essa dinâmica. E é que é muita coisa, estamos em tudo que é lugar. E aí, né, ele estava lá, esse cara, Matthew Thurman. O Alan dos Santos estava lá também. Tinha umas 100 pessoas ali, né? Miami é muito grande, é muito longe às vezes pra alguns. Mas tinha uma turma ali e eu fui até palestrar. E veja, Emílio, você sente a angústia das pessoas por conta disso, né? A gente ri, brasileiro é muito brincalhão, encontra válvula de escape na situação que vive, né? Difícil. Mas a angústia é muito real. São pessoas que estão aqui, na maioria morando aqui. Mas tem familiares, tem amigos, tem... Não conseguiram virar as costas pro Brasil e nem devem, né? Mas essas pessoas olhavam pra mim e falavam, o que vai acontecer? Não é possível que esses ladrões vão subir a rampa e ficar impunes. Então, de novo, que mensagem que isso está levando pro mundo, né? Os portugueses estão tirando sarro da gente, estão fazendo troço. A gente adora contar piada de português, mas são eles que estão olhando escandalizados pro que está acontecendo no Brasil. Então, é muito triste a gente pensar que vai ficar por isso mesmo. Eu sei que muita gente não perdeu as esperanças. Mas o Bolsonaro chorando num evento militar não pegou bem, né? Porque parece, assim, um clima de despedida, sei lá. Mas é um negócio muito triste o que está acontecendo com o Brasil. Eu espero que o povo não desista de lutar pra... Se o ladrão subir a rampa, né? Derrubá-lo do poder. Não foi isso que eles fizeram sempre? Fora, fora não sei o quê. Fora, fora fulano. Fora cicrano. Agora é o seguinte. Dia 1 já é fora Lula. Se ele subir a rampa. Não tem moleza. Não pode dar sossego pra esses vagabundos. Trazer que eu vi que parece que o Tarcísio convidou Paulo Guedes pra secretaria aqui da Fazenda. E eu queria saber sua opinião a respeito disso. Além de que se ele aceite, claro, se isso vai ser muito importante. Porque como ele é ministro, ele sabe os caminhos pra chegar até lá. Como que vai ser isso pra São Paulo? É, Morgado. Eu prefiro que o Paulo Guedes continue sendo ministro da economia do Brasil. Mas aí não depende dele. Exato. Depende mais do chefe dele ou dos homens de farda. Mas se ele for assumir a secretaria em São Paulo, isso vai apenas deixar muito claro que São Paulo vai destoar muito e vai descolar de vez do resto do Brasil. Enquanto o Nordeste vai ficar mais pobre, porque vai ter um governo nacional de M e lá também vários governos estaduais demagogos, sensacionalistas, petistas, São Paulo vai ter uma gestão séria, pragmática, com um tecnocrata que tá olhando pra resultados e que tá colocando nos postos-chaves pessoas sérias e competentes, como é o caso do próprio Paulo Guedes ou então do Derrite pra segurança pública. Então São Paulo vai descolar do país. São Paulo vai virar ali um... Não, mas vem aí o Jaiminho, porra. Vem aí o Jaiminho, porra. Você tá brincando. Ele fez dois meses de economia. Você tá brincando, o cara fez dois meses de economia. E ainda colou na prova. O Jaiminho, o Jaiminho. O Estadão Comunista publicou uma reportagem gigantesca hoje sobre o Haddad, inclusive mencionando esse caso no final. Piada polêmica. A peça toda parece uma assessoria de imprensa do Haddad, publicada no Estadão, né? Mostrando, não, ele é muito competente, ele não defendeu o regime soviético, a tese dele de mestrado era contrária ao regime soviético. Parece que ele é um reformista liberal, moderado, né? O Estadão tentando vender esse prefeito medíocre, pra dizer o mínimo, né? Como um economista preparado e reformista. Olha, que fim trágico do Estadão. Olha, eu posso dizer uma coisa pra vocês. Diga. O Haddad é o Gabriel Jesus da política. É isso aí. Cara de choro? Ele já teve todas as chances. É isso aí. De fazer gol. Ele já teve todas as chances na vida dele. É igual o Gabriel Jesus. E não fez um gol. Não fez um cacete. E vai cuidar do nosso dinheiro. Só de tarde. Olha onde é que nós estamos indo. Olha onde é que a gente foi parar. Foi para o bolso. É, claro. Consta, eu quero te perguntar, eu não sei se você, acho que você está acompanhando isso, a questão do agro, né? O agro brasileiro já vem sofrendo algumas derrotas. O agro a gente sabe que é talvez um dos poucos setores que o Brasil tem vantagens competitivas, ou seja, que a gente consegue produzir, por exemplo, soja melhor. E essas derrotas, assim, os países, mundo afora, protegem seu agro, seja com barreiras explícitas, seja com barreiras via subsídios, enfim. Eu queria saber, acho que você publicou alguma coisa sobre o Greenpeace, como que você está vendo o futuro do agro, que gera empregos diretos e indiretos, diga-se de passagem, e ajuda a manter o câmbio. Sem dúvida, virou locomotiva não só do PIB nacional, como para atrair divisas e melhorar toda a questão das contas externas. Então, o agro é, hoje em dia, crucial para o Brasil. E muito se deve a vantagens comparativas, a questão do próprio solo, do clima, mas também tecnologia e tudo isso, o capitalismo. Isso está ameaçado com o PT. Não resta a menor dúvida que o PT nunca foi simpático a esse modelo, a essa mentalidade do agronegócio, e sempre defendeu o lado dos seus adversários, dos seus inimigos, MST e companhia. Então, é óbvio que é preocupante. Eu não acho, Sam, que a coisa degringole da noite para o dia. Os petistas são oportunistas, muitos deles safados, mas não necessariamente suicidas ou burros. Então, eles entendem mais ou menos isso e vão comer pelas beiradas. Até porque o agronegócio tem tanta vantagem comparativa que também não morre de maneira tão fácil assim. Precisa de muito desaforo para machucar, para valer. Então, vai ter um tempo aí de ajuste e tudo mais. Mas a sinalização, o norte, é muito preocupante. E não é à toa que o agro em peso apoiou Bolsonaro e foi contra Lula, e ainda é. Então, eles estão preocupados e com razão. Olha o que aconteceu na Argentina. Eu tenho conhecido os meus fazendeiros na Argentina. Aí começou aquela história. Não, o câmbio no início disparou, o dólar, para eles nem é tão ruim. Começa a exportar, tem custo em peso argentino, receita em dólar. Pô, não foi nem tão ruim. Aí começa, né? Ah, mas começa agora a ter controle de preço. Não pode exportar tanto de carne mais. Não sei o que, começa a ter a regulação de um país socialista. Que é aquela história daqueles desenhos animais. Que começava a vazar água, você tampava. Vazava ali, você tampava. Daqui a pouco você não tem mais membro para tampar todos os vazamentos. Então, num país socialista, é assim que costuma acontecer. Então, se o Brasil for mesmo por esse lado, com o Lula, né? Vai afetar, e vai afetar muito o agronegócio. Eles sabem disso. É, mas é o socialista bolivariano, né? Não é o escandinavo, não. Isso que a gente tem que pensar, que os caras vêm com essa conversa aí. Ah, os progressistas. A Noruega. A Noruega. A Dinamarca. É lá da... É o nosso aqui, ó. É de Simão Bolívar. É da galera, é dos companheiros. É dos companheiros. Não vai ter picanha para todo mundo. Ô, Consta, obrigado. Eu sei que aí está um clima de festa. Copa do Mundo nos Estados Unidos é gostoso. Nossa, é para o país. Quem não lembra do Orange Ball. Para o país, né? Para acompanhar o jogo. Obrigado, viu, Consta. Paulinha resolveu para você aí ou não? A Paulinha? Oi? A Paulinha resolveu aí ou não? Não, estou esperando. É? Criança esperança? Sempre. Estamos juntos, estamos juntos. Obrigado, viu, Consta. Abraço. Você é muito querido aqui da nossa audiência. Pô, obrigado mesmo pelo papo. Rodrigo Constantino está no Instagram, está no Twitter. R. Constantino, entra lá para acompanhar o papo com ele. Obrigado, viu, Consta. Valeu. Está aí, ó. Rodrigo Constantino, 1976.